Como eu fiz mais de 50 milhões em obras antes dos 30 anos? Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do MinhaCasaFinanciada.com Se você também deseja se tornar um incorporador, começar a construir para vender, utilizar o dinheiro do banco, saber como ganhar dinheiro de fato no mercado imobiliário, eu já te convido, vem comigo, vamos para o vídeo! Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre um feito, um marco, as pessoas sempre gostam de atrelar a idade, antes dos 30, depois dos 40, antes dos 40, então, como eu fiz aí 50 milhões em obras antes dos 30, ou antes de fechar aí meus 30 anos. Pessoal, eu vou trazer aqui para você 7 passos, beleza? 7 passos de como você pode fazer o mesmo na sua região, na sua cidade. E uma coisa interessante, tá? Esses 50 milhões não foi ao longo de toda a minha vida, foi apenas nesse ano. Primeiro ponto, OPM, Orders, People, Money. Se você for parar e pensar... Ah, eu vou juntar 50 milhões para poder fazer uma obra. Você nunca vai fazer. Para falar a verdade, se você for pensar de maneira linear ao longo de uma vida, você pode trabalhar o que for, você pode ter emprego o que for, você pode ter salário o que for, ou você não vai conseguir juntar aí dinheiro para estar fazendo obra, tá? Essa é a grande realidade de 99% da população. Então, não se trata sobre o seu dinheiro, se trata sobre o dinheiro dos outros, OPM. E dentro desse conceito, a gente tem duas vertentes, debit e credit. Ou seja, debit, dinheiro de investidores, credit, dinheiro do banco. Então, Diego, qual a primeira dica OPM? Você tem que saber utilizar tanto debit como credit, beleza? Segundo ponto, tirando a primeira do papel. Pessoal, enquanto você não fizer nada, enquanto você não fizer nem que seja uma casa sequer, você é apenas um sonhador, você está apenas aí vivendo a ilusão. Então, você não precisa começar gigantesco. Tem muitas pessoas que ficam, ah, quero fazer um prédio, um loteamento, um condomínio. Calma, começa devagar. Foca em tirar a sua primeira casa do papel e vender essa casa. Utilizar, inclusive, ela como posicionamento. Foto, vídeo, mostrar o que está acontecendo. Então, segunda dica é tirar a primeira do papel. E você pode utilizar isso através do crédito. É o caminho mais fácil, inclusive, que a gente traz aqui na Minha Casa Financiada. Apenas utilizando a sua renda, você pode levantar dinheiro para construir aquela casa. Botando um imóvel que você já tem, por exemplo, como garantia, você levanta o recurso e constrói aquela casa. Se você não tem renda, nem tem imóvel, traz um investidor, uma pessoa próxima ali com você, levanta a renda, levanta o crédito e constrói aquela casa. Pessoal, não queira mudar o sistema, tá? Você pode não concordar com certas coisas que, sei lá, existem no mundo digital, mas o mundo digital está aí para te alavancar, para te dar velocidade. Então, posicionamento digital, o que seria isso? Aproveita dessa primeira casa, dessa primeira construção. Aproveita que você vai ter um ano ali para começar a trabalhar a sua imagem. Se posicionar como uma pessoa séria, se posicionar como uma pessoa de família, se posicionar como uma pessoa íntegra, se posicionar ali em eventos digital, em eventos do mercado imobiliário, se posicionar ali como uma pessoa que, de fato, é um incorporador. Essa aqui, nessa terceira dica, posicionamento digital, não seja um Zé Buxudinho. Já é aí cutucando você, meu amigo, que é construtor, que está sempre ali de bota, calçadinhas, camisa desbotada para ir para a obra. Esqueça isso, posicionamento. Enquanto você não entender que você tem que ser um incorporador e não um construtor, a sua vida nunca vai mudar, tá? Essa é a realidade. Quarto ponto, criação de produtos imobiliários. O que acontece? As pessoas estão aí buscando saber como podem investir o seu dinheiro, alavancar através de crédito, gerar uma renda extra. Todo mundo é assim. Você tem uma ideia? A XP tem um trilhão, mil bilhões em custódia. Você tem uma ideia aí da quantidade de gente que investe no Brasil e quanto dinheiro há nesse mercado, né? E aí o que acontece? As pessoas estão buscando uma forma de empregar, alocar, rentabilizar, sendo que a diferença entre um louco e um empreendedor, também um pouco parecido, né? Mas o louco é aquele que simplesmente solta palavras ao vento, fala, ah, porque a gente poderia fazer isso, porque a gente poderia fazer aquilo, porque aquilo é legal, porque aquilo é legal, mas não tangibiliza, não mostra um produto, não mostra um caminho. Então, qual é a nossa diferença? A gente mostra produtos, a gente dá caminhos, a gente apresenta uma trilha, a gente cria um produto com aquela pessoa, algo personalizado. E um outro ponto importante, tá? A gente sempre mostra que está indo. Como assim, Diego? Exato. A gente sempre tem que mostrar que a gente vai fazer acontecer, que a gente vai tirar aquilo do papel, que a gente está negociando já com o terreno, que a gente já está adiantando um projeto, que aquilo vai acontecer independente daquele investidor, independente do banco, independente de quem quer que seja. Eu vou fazer. E esse é o espírito. E as pessoas precisam ver isso em você. Quinto ponto. Captação de investidores. Você precisa ter essa habilidade nata, né? Você precisa trabalhar isso em você. Você precisa começar, de fato, a saber trazer um pitch, uma apresentação. Qual é o maior problema das pessoas? É muito comum chamar para investir, mas não criar ali ancoragens. Não gerar ali alinhamento de expectativas. O que é bom e o que é ruim? É relativo, na verdade. A gente tem algo muito bom aqui no mercado imobiliário. Quando a gente compara com qualquer produto financeiro que você queira, a nossa rentabilidade sempre, sempre, sempre será maior. Quando você trabalha alavancado com crédito imobiliário, sempre, sempre, sempre será maior. As pessoas estão sempre acostumadas com, no máximo, uma renda fixa aí de, vai, 12, 10, depende da época da Selic, 13% ao ano. Isso no mercado imobiliário é lixo. Lixo. Diego, o que isso significa? Que tu tem o melhor produto na mão. E outra, algo que é sólido, algo que é real, algo que é tangível, que as pessoas querem botar dinheiro. Então, você tem o melhor produto. Você só precisa saber o quê? Como apresentar esse melhor produto. Então, qual é o comparativo? É sempre mercado financeiro. Eca, lixo, vilão. Tá querendo roubar teu dinheiro. Mercado imobiliário. O mercado de ações, você tem que trazer pro caro. Foi feito pra quê? Pra te deixar na Corrida dos Ratos. Pra te fazer trabalhar. Entrar no emprego CLT. Ter retido aí, ó, seus 37, 40% da tua renda, com imposto de renda, com um bocado de loucura aí, com FGTS. Pra depois tu pegar teu dinheiro e jogar num banco, onde o banco passar teu dinheiro. Ou até mesmo botar no mercado de ações, tu nem sabe o que é. E ficar naquela Corrida dos Ratos ali, sempre escravo. Então, mostra isso e compara o mercado imobiliário. Sempre precisa disso. Sexto ponto. Seja um incorporador. Ah, mas o seu construtor não é mais, pô. Esquece essa mentalidade de Zé Buxudinho. Esquece obra, esquece projeto. O que é que a gente faz enquanto incorporador? A gente cria produto imobiliário. E projeto? As pessoas fazem pra gente. E obra? As pessoas fazem pra gente. O que é que a gente é? Incorporador, pô. A gente desenvolve produto imobiliário e capta dinheiro. Caboço, pô. Todo o resto é terceirizável. Todo o resto é um lixo, pô. Todo o resto só vai ter migalha. Entenda isso, pô. Quem manda no mercado é quem tem o dinheiro. Quem manda no mercado é quem arranja o dinheiro. Você pega aí como referência, Cirela, MRV. Nem elas constroem mais. São incorporadoras. E colocam um bocado e o construtor Zé Buxudinho pra fazer as obras. É assim. É assim. Ah, Diego, onde é que eu consigo, então, em um único local, ter projeto, ter material, ter crédito e me tornar esse incorporador, criar meus produtos imobiliários? Você já sabe, minha casa financiada. Já aproveita aí, ó. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu deixei um treinamento aqui abaixo. Tá no link aqui do vídeo. Como você pode começar a investir no mercado imobiliário sem tirar dinheiro do bolso. Vamos embora. Clica aqui abaixo. Confirma a sua vaga. Eu te vejo lá, hein? Valeu. Eu te vejo lá.